Qual violino eu devo comprar? Ricardo, vamos lá então. Essa daqui é uma dúvida de muita gente. Às vezes as pessoas pensam e escutam falar na internet que os violinos valem 3 milhões de dólares, violinos de 30 mil reais, de 10 mil dólares e tudo mais. Presta atenção, antes de você continuar esse vídeo, eu vou te dar uma dica master. Olha só, eu vou te dar um presente nesse vídeo aqui. Se você assistir tudo, tem um presente pra você, gratuito, no meio dele ou no fim. Presta atenção em tudo, vai lá. Mas se você tá começando, presta atenção pra você entender o que eu vou falar agora. Eu vou fazer algumas ponderações aqui, eu vou pôr alguns pontos pra que você pense, você entenda, qual é o melhor violino pra você começar. Ou quando você vai ter que trocar de violino. Então presta atenção no que eu vou te falar agora. O melhor violino pra você começar é aquele que cabe no seu bolso. Não aquele que cabe aqui dentro do bolso, é claro, né? Mas é que eu espero que você não fique dando desculpas de Ah, eu não vou começar porque eu não tenho dinheiro, porque o violino eu vi lá, eu quero começar com aquele violino da Eagle, assim, que custa dois mil reais, e aí eu não posso pagar ainda. Não. Não adianta nada, gente. É muito, é muito... Como que eu vou dizer? É muito relativo vocês acharem que vocês precisam de um violino muito bom pra começar. Não. Eu vou falar aqui, depois, em outro vídeo, o que é que vocês precisam se preocupar agora pra começar. Aquelas coisas que eu vou falar ali naquele vídeo lá embaixo, Essas são importantes e você não pode deixar passar, tá bom? Mas pra você começar, você vai entrar no Mercado Livre, ou se a gente tiver alguém pra indicar, nós vamos colocar aqui embaixo, tá bom? Talvez quando você entre aqui, a gente já tenha alguém pra indicar, uma loja, alguma coisa, pra você comprar o seu violino. Então você vai entrar e vai comprar aquele que cabe no seu orçamento. O violino, como é uma coisa que você vai usar por vários meses, por vários tempos, é uma coisa que compensa, às vezes, você comprar parcelado. Que vale a pena você comprar parcelado, se você pode, né? Você abastecer o carro, fazer compra do mês no mercado, e parcelar no cartão de crédito não faz sentido nenhum. Por quê? No mês que vem, na semana que vem, no outro mês, você vai precisar comprar de novo comida pra sua casa. Você vai precisar de novo abastecer o seu carro. Então, são coisas que não fazem sentido algum você parcelar a sua compra. Agora, um violino, as cordas, a espaleira, um breu, um arco, um estojo, isso são coisas que vão durar por muito tempo. Então, se você tem a oportunidade de comprar parcelado, faz todo sentido. O violino que você vai comprar, você vai entrar no Mercado Livre, ou na loja que a gente tá indicando aqui, e vai procurar assim, violino, e tem que ser o seu tamanho. Se você é mais baixo do que, vamos dizer, 1,55m, por aí, 1,50m, não dá certo pra você o violino 4 barra 4, que é o 4 quartos. É o violino inteiro. Violino desse tamanho aqui, que é o violino grande. Se você é criança, se você é adolescente, se você é muito pequenininho, você talvez precisa comprar um 3 quartos, ou menor ainda. Precisa saber o tamanho do violino pra comprar o correto. Mas esse curso aqui, online, gratuito, ele não é para uma criança pequena. Então, por isso que eu não vou entrar no mérito de qual é o tamanho correto pra cada pessoa. Mas eu tenho um vídeo no canal Dicas pra Violinistas, tamanho correto de violino. Dicas pra Violinistas. Digita assim no YouTube que você vai encontrar, explicando os tamanhos, ok? Então, você vai comprar aquele que faz sentido pro seu orçamento. Você hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, você tem na internet, violinos de a partir de 300, 350, 400 reais. Você consegue, às vezes, fazer em 10 parcelas de 30 e poucos reais. Ali você já vai dar o start inicial. Então, assim, é isso aí que você precisa pra começar. Depois, eu vou te falar as coisas depois que você precisa ajustar, quando você comprar o seu violino, que são coisas muito importantes, ok? Muito cuidado pra você não cair no golpe de anúncio de pessoas que falam assim, violino ajustado. Verifica se é ajustado de verdade. Porque, às vezes, eles só colocam o cavalete aqui no lugar e falam que é ajustado. Na próxima aula, aí você vai entender sobre o cavalete ajustado. Então, cuidado com esse tipo de golpe. Cuidado com aquele golpezinho barato do pessoal pôr assim, ele faz uma estante de partitura, sabe? Pra colocar, apoiar a partitura, que você não vai precisar começando. Ah, um breu, uma espaleira, não faz sentido. Eu recomendo que você agora compre somente o violino. Compre somente o violino. Não se preocupe em comprar um violino que vem com espaleira. Não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar em comprar um violino que vem com o breu ou que vem com isso. Não! Não se preocupe com isso e você vai entender nas próximas aulas o porquê. Você sabia que eu tenho um curso gratuito? 30 dias gratuito, um curso de violino. Se você quer aprender violino do zero, eu disponibilizo pra você 30 dias gratuitamente pra você aprender violino. E pra você ter acesso a isso, é só você ir lá no meu WhatsApp. No meu WhatsApp que tá aqui embaixo na descrição. Acessar o meu WhatsApp e escrever hashtag, né? Símbolo do sustenido. Hashtag aprender violino. Hashtag aprender violino. Me manda uma mensagem assim e eu vou te entregar 30 dias de curso gratuito de violino do meu curso. Você vai poder por 30 dias sair do zero e tocar sua primeira música se você estudar todos os dias e fizer todas as tarefas que eu mando nesse curso. Então, quer aprender de graça por 30 dias comigo no meu curso? Chama no WhatsApp e digita hashtag aprender violino.